Pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Nesse tronquinho aqui, ó, eu quero mostrar pra vocês. Por quê? Porque eu tive uma surpresa muito grande, gente. Eu plantei alguns orquídeos nesse tronquinho aqui, né? Alguns, é... É... Oncídeos, né? Só que eu não sabia que tipo de oncídeo que era. Porque são da mata, né? Eu ganhei. Então, tava lá, lá fora. E eu resolvi plantar, né? Coloquei alguns dendróbios junto. Ó, tá até com brotação nova. E pra minha surpresa, gente, três semanas depois que eu tinha plantado aqui, que eu nem mostrei pra vocês, que eu até coloquei um pedacinho de... De uma sacolinha que eu tinha ali, pra proteger algumas raízes. Por quê? Porque essas orquídeos aqui eu prendi, tá? Com prego, ó. Eu coloquei preguinho aqui nesse tecidinho e fui colocando ela. Então, acoplei aqui, porque era uma parte bem grande, né? Então, fui colocando. E aí, três semanas depois, olha, o que aconteceu. Eu deixei ela no sol, na chuva. Aqui tá chovendo, né? Então, eu deixei no sol, na chuva. Quinze dias depois que eu tinha plantado, saiu essa linda haste. É muito pequenininha, né? E eu não sei que espécie que é ainda, mas eu vou descobrir assim que... Que eu espero, gente, que seja uma chuva, mini chuva de ouro. Por quê? Porque eu tenho uma no tronco, né? Então, eu espero que seja parecida, porque daí eu vou ter duas, né? Ou até mais, porque agora eu tenho outra muda também aqui que saiu. Tá bem bonita. Tenho outra muda aqui atrás também que saiu. Então, assim, quanto mais muda a gente tem de orquídea, mais feliz a gente fica. E aí, tem essa belezura aqui, gente, ó. Tá formando os botãozinhos. Olha que coisa mais linda. Quando abrir, eu vou mostrar pra vocês. Aí, o que eu fiz? Eu trouxe pra dentro de casa. Por quê? Porque dentro de casa, eu protejo essa floração. Ah, Maria, mas daí não corre o risco de abortar o bebê, né? A haste floral, os cakes novos que estavam saindo, não. Quando a haste tá assim, ó. Que você vê que ela cresceu um pouquinho, você pode botar pra dentro de casa. Só que o que eu aconselho é, você está vendo como tá clara, apesar de você, né? Apesar de você estar vendo aqui a clareza, é porque não tá chovendo agora no momento, mas tá clarinho, tá nublado. Então, elas estão na claridade. Durante o dia, a janela fica aberta, né? E eu deixo ela pegar um pouquinho de sol da manhã. Elas vão pegar claridade suficiente pra manter a haste floral. Lembrando que as oncídios, você molha, né? Duas vezes na semana, no máximo. Quando tá chovendo, se ela não tiver com haste floral, você pode botar diretamente na chuva, né? Que foi o que aconteceu, ela ficou na chuva por vários dias. Então, isso é muito importante esse cuidado de vocês terem. Por quê? Porque pra vocês terem uma evolução, né? Então, assim, é bom a gente ir ajeitando pra ela poder desenvolver e você não se preocupar com nada, né? Eu adubo ela, mesmo no toquinho, eu bato o gel da babosa no borrifador, né? No liquidificador, perdão. Colo e coloco no borrifador. Aí, o que que eu faço? Eu borrifo, né? Eu faço a borrifação e uma vez na semana, toda quarta-feira ou no domingo. E aí, eu vou mantendo essa adubação da babosa nela e vou molhando uma vez na semana com a babosa e uma vez na semana com água normal, tá? Se tiver chovendo, eu pego água lá da rua da chuva, da biqueira, né? Que tem um cano e coloco nelas, tá? Se não tiver chuva, vai ser água normal da torneira, tá? Quando tá assim em árvore, elas secam mais rápido, tá? Quando eu botei esse tecido de... Esse tecidinho aqui de uma bolsinha que eu ganhei com presente, eu cortei ela e guardei os outros pedaços ali pra me usar, né? É que é de TNT, então é bom. Porque quando você molha, ele não fica, não segura a água ali, né? O TNT, você molha, ela logo seca, né? Então, assim, é importante vocês manter um pouco de umidade, mas nem tanto. Porque elas já têm os bulbos delas, que elas guardam o reservatório aqui, ó. Tem reservatório de água. Então, esse bubo aqui tem água dentro. Então, não pode molhar demais, porque senão o bubo acaba ficando podre, tá? Pra manter a arte floral saudável, longe dos bichos, eu recomendo que vocês coloquem dentro de casa, como eu coloquei a minha. E assim, ó, o desenvolvimento continuou. Ela cresceu, ela tá desenvolvendo agora os botãozinhos e tá maravilhosa. Aí o quê? Pra não ficar em contato direto com o móvel, eu coloquei um potinho aqui, né? Desses cachepô que não tem furo, mas não tem água aqui embaixo, né? É só a madeira mesmo em cima. Quando eu quero molhar, eu tiro daqui, né, molho, faço a adubação dela e depois eu devolvo pra cá, né? Esse cuidado a gente tem que ter, tá? Porque se você deixar lá fora, as lesmas, os caramujos, aí eu tive ataque daquelas formigas comideiras, que até atacou uma simbídio minha e acabou que a minha simbídio não resistiu e morreu. Porque quando eu vi, ela já tinha tomado conta do vaso inteiro, das simbídios, só uma simbídio, que era a minha pendente, e aí acabou que a minha simbídio não resistiu, porque só tinha três brotações. Então, a formiga cortadeira cortou até o bubo, ela conseguiu cortar, afetar, e aí eu não consegui salvar. Tá? Então, assim, mordeu aqui também, ó. Tá vendo? Ela mordeu a lesma, ou foi o caramujo mordeu aqui. Então, esse cuidado vocês têm que ter. Por quê? Porque se vocês deixam lá fora, há uma grande chance de quebrar a arte floral, de não desenvolver os botãozinhos. Então, eu trouxe pra dentro de casa, sempre trago. Eu só não trago pra dentro de casa quando a evolução da arte floral já tá muito evoluída. Por quê? Porque, às vezes, quando eu vou lá na garagem, ver as minhas orquídeas, eu demoro muito pra ir, gente. E aí, às vezes, quando eu demoro pra ir, que eu vou só quando eu vou gravar vídeo, porque às vezes é meu esposo que faz a molha, aí eu perco a floração. Quando eu vejo, é igual a dos dendróbios, que eu consegui mostrar pra vocês, só a floração já aberta, né? Não consegui mostrar pra vocês o dendróbio de metro ali, não consegui mostrar pra vocês o desenvolvimento do botão, que é a coisa mais linda, né? Então, assim, mas agora eu tô mais presente, tô vendo sempre, todo domingo eu vou lá e dou uma olhada, né? Quando eu tô em casa. E a gente vai levando, né? Porque, às vezes, a gente trabalha demais a semana inteira, e tem até comentários que eu ainda demoro um pouco mais pra responder, porque não tem realmente quando eu trabalho mais, aí eu demoro mais pra responder os comentários, porque como eu trabalho fora, né? Se eu trabalhar só com o YouTube, seria mais fácil pra mim, mas como a renda do YouTube é muito pouco que eles pagam, e às vezes tem que trabalhar sete, oito meses pra receber, então não compensa, né? Eu gravo pra vocês com todo amor e todo carinho, né? Mas é por consideração a vocês que eu tenho, mas pelo pagamento do YouTube não é, porque demora muito, né? Pra gente receber. Claro que eu fico grata a Deus quando eu recebo, mas a gente tem que trabalhar muito e esperar muito também pra poder receber. Então, assim, ó, esse bubo aqui, ele deu uma haste floral, vocês estão vendo? Desse lado aqui, não deu nada. Então, assim, esse bubo aqui, ele vai guardar esse lado aqui, pra poder... Deixa eu mostrar aqui direito pra vocês. Pra poder o ano que vem, nessa época aqui, se ele não der outra haste floral ainda esse ano, ele dá uma nova haste desse lado aqui. Então, o azoncídio sempre vai usar os dois lados pra florescer, tá? Pessoal, não é que, ah, ele vai dar floração, então vai guardar aquele lado ali, que ele não pode dar floração em outro bubo, tipo esse aqui, né? Vai dar floração, né? Quando abrir a floração, os botãozinhos, quando estiver preparando ali pra abrir, eu vou mostrando pra vocês o desenvolvimento, ó, tá a coisa mais linda do mundo, tá até saindo botãozinho aqui, gente, tá? E aí eu vou mostrando pra vocês o desenvolvimento. Tô bem feliz, porque eu ainda não sei, mas tomara a Deus que seja uma chuva de ouro, né? Pra me ter mais uma muda, porque eu acho muito bonitinho. Que Deus abençoe vocês, fiquem todos com Deus. Quem não for inscrito no meu canal, se inscreva no canal pra me ajudar, né? Compartilhe o meu vídeo. Gratidão a todos que já estão inscritos no meu canal, gratidão a todos que compartilham meus vídeos. O YouTube semanalmente manda o relatório ali. E eu fico bem feliz de ver a carinha de vocês lá, compartilha meu vídeo, tá? Que Deus abençoe vocês, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se inscreva no canal, deixa o like de vocês, que é muito importante, e o comentário de vocês pra mim saber em que que eu preciso melhorar, tá? Que Deus abençoe vocês, fiquem todos com Deus.